Arrogâncias à parte, o primeiro teste, o governo passa, sobrevive a duas moções de rejeição ao programa do Executivo e apesar da troca de mimos, leia-se acusações entre quem é mais arrogante, o primeiro-ministro Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, o líder do PS acabou por fazer o que prometeu, não obstaculizar a entrada do governo em funções. Quanto ao orçamento do Estado, é outra conversa, temos muito para conversar aqui no Fora do Baralho, na jogada da semana, na segunda parte. Hoje, com três dos nossos quatro ases, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida, o Luís Aguiar Conraria está de volta para a semana. E esta semana, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho voltou a estar na ribalta e debaixo de uma chuva de críticas. Mas vai ser também uma... é por aqui, de resto, que vamos começar, até porque, João, tens aqui uma carta de copas para Pedro Passos Coelho. É para defender os argumentos do antigo chefe de governo na apresentação do livro Identidade e Família, que tem gerado polémica? Não há tantos argumentos. Eu, antes de mais falar do tema, queria dizer que eu não li o livro. Aliás, manifestamente, não tinha tempo para ler o livro. Também não sei se o vou ler, não faz parte das minhas prioridades de leitura, mas não li o livro. Portanto, não posso falar sobre o livro. Ouvi o discurso, li o discurso de Pedro Passos Coelho e ouvi grande parte do discurso. Eu acho que o discurso dele foi um discurso moderado, muito mais moderado, aliás, do que calculo que sejam grande parte dos artigos do livro, e faço uma distinção entre Pedro Passos Coelho, o pensamento de Pedro Passos Coelho, e o pensamento dos autores do livro. Pedro Passos Coelho tem um pensamento mais liberal, menos conservador, que a maioria dos autores do livro. Acho que também foi um bocadinho provocatório, faz parte, ele que resolveu provocar, é verdade, foi provocatório, mas isso também, eu não vejo isso com mal nenhum. Eu sou muito igualizado por uma tradição anglo-saxónica, onde a provocação faz parte da política, e ninguém leva isso a mal, sobretudo não leva a isso em termos pessoais. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de salientar, e é por isso que dou copas, Pedro Passos Coelho deu um exemplo de liberdade, porque foi apresentar um livro e defendê-lo, mesmo discordando de muitos dos argumentos do livro e dos autores do livro, e neste momento em que há uma grande radicalização na política em Portugal, e sobretudo em matérias de costumes, há uma parte, que são normalmente as esquerdas, que desvalorizam e às vezes até destratam quem tem pensamentos mais conservadores, não estou a dizer que seja toda a gente à esquerda, mas há muita gente à esquerda que o faz, aliás, é muito habitual no discurso dessas pessoas, em relação a muitos costumes sociais, apresentar as coisas entre progresso e retrocesso, e isso obviamente que é um juízo de valores, porque o progresso é sempre mais positivo que o retrocesso, e parece-me errado apresentar certas coisas como retrocesso, são pensamentos de pessoas, para as pessoas que defendem essas ideias, não houve um progresso, nem haveria um retrocesso. Nós temos é que aceitar que vivemos numa sociedade pluralista, onde as pessoas têm o direito a ter opiniões com as quais discordamos, e aí é que é importante, nós devemos defender a liberdade de opinião, quando discordamos da opinião das pessoas que estamos a defender a sua liberdade de opinião, porque quando concordamos com a opinião, é muito fácil defender a liberdade de opinião, e parece-me que em Portugal começa a haver alguns problemas com a liberdade de opinião, e acho que nesse sentido, Passos Coelho, e estamos, por exemplo, nos 50 anos, 25 de Abril, deu um bom contributo para a questão da liberdade, e a questão da liberdade para mim é fundamental. Não há democracia sem liberdade, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso, e às vezes a liberdade é maltratada em Portugal, não há um país verdadeiramente livre, não há um país que tenha estruturas profundas de liberdade, uma cultura de liberdade, e é muito importante tentar construir essa cultura de liberdade, e essa cultura de liberdade também passa por defender opiniões com as quais discordamos. Em relação, só um último ponto, em relação ao livro, obviamente que há opiniões muito discutíveis naquele livro, pelo que eu vi nos artigos, como eu disse, não li o livro, mas é importante referir o seguinte, muitas daquelas opiniões são altamente polémicas, e estão longe de ser aceitas, talvez até pela maioria dos portugueses, mas é importante referir que aquele livro não foi pago com fundos públicos, e nenhuma daquelas opiniões, até hoje, pelo menos no domínio da opinião, põe em causa a igualdade de todos os portugueses perante a lei, que para mim é o princípio da igualdade mais importante de todos, é o princípio da igualdade de todos os portugueses perante a lei, esse é o princípio da igualdade que eu mais reconheço, e, sobretudo, também acho que não se deve gastar dinheiros públicos a pagar posições muito polémicas, o que também não aconteceu neste caso. É lançada aqui uma carta de trunfo e de espadas, Jorge Fernandes, precisamente para Passos Coelho, tens aqui uma opinião, julgo que divergente do João Marcos da Almeida. Sim, há uma parte aqui em que nós concordamos, que é a questão da liberdade de expressão, apesar de outros, eu concordo com o João na ideia de que é fundamental a liberdade de expressão, agora discordo completamente da ideia, quer dizer, não é exatamente a ideia do João, mas é uma ideia de uma certa direita, de que a extrema-esquerda domina o debate, quer dizer, que tem um domínio total de quase tudo, isto é completamente falso, em primeiro lugar, enfim, basta uma medição objetiva, o Chega tem 50 deputados, a extrema-esquerda tem meio a 200 deputados, literalmente. Enfim, a cobertura mediática de Ventura e do Chega, nos últimos anos, tem sido absolutamente arrasadora, portanto, a ideia de que as posições mais conservadoras, enfim, mais reacionárias, aquilo que queirámos chamar, não tiveram, digamos, tração mediática ou capacidade, de alguma maneira, de expor as suas posições perante o país, não, eu não estou a dizer que isto é a posição do João, mas há muita gente que está na área daquele livro que acha isso, isso é completamente mentira, e é objetivamente, quer dizer, é um facto, portanto, não é uma questão da minha opinião ou da opinião deles. Este tipo de livros é um livro recorrente, quer dizer, não é uma coisa nova, e este tipo de livros já foram escritos ao longo dos tempos, sempre com mais ou menos polémica. Agora, ainda para a escolha, o que está a acontecer verdadeiramente é uma luta ideológica que está a ser travada por causa da reconfiguração política ou ideológica ou social do espaço da direita. Portanto, ninguém poderia pensar que o PSD se minguou e que o Chega tem 50 deputados e que não haveria uma reconfiguração de mais, enfim, das pláticas tectónicas que estão um bocadinho por baixo e que ali exerçam-se tudo isto. E pá, a escolha tem intenções de fazer parte dessa reconfiguração e de ter algo a dizer sobre o futuro da direita em Portugal. E eu acho que a sua presença neste evento, em primeiro lugar, leva-me a antecipar que ele não acredita no futuro do PSD. Não acredita, simplesmente. De resto, basta olhar para duas coisas. Em primeiro lugar, na plateia, que eu saiba, não estava um único notável do PSD. Em contrapartida, estava o Chega em peso, incluindo André Ventura, Rita Matias, agora que foi elevada à intelectual orgânica da luta contra a ideologia de género. Em segundo lugar, todo o discurso de paz e escolha ao longo dos últimos meses leva-me a acreditar que ele acha que, a dada altura, haverá uma cisão dentro do PSD ou até uma perda eleitoral mais acentuada e que o Chega terá, pelo menos, um bocadinho mais de preponderância. E que, nesse caso, ele quer ser um líder espiritual ou quem sabe mesmo, de facto, dessa direita. Não é por acaso. Reparem na reação de Ventura. Ventura foi muito inteligente a perceber o que se passou. Ventura é um indivíduo extremamente inteligente. No final da sessão, quando faz declarações aos jornalistas, o que é que Ventura diz? A primeira coisa que ele faz, percebendo a ameaça que, potencialmente, o Passos colho, seria, num caso deste, da alteração da direita em que Passos poderia emergir assim como uma espécie de primos interpares em que ele, Ventura, pudesse ser apenas o líder de uma das facções desta grande casa das direitas, Ventura tornou, a primeira coisa que faz é dizer, bem, temos aqui um candidato presidencial e o Chega até pode pensar, apoiar e tal. Portanto, para tentar, quase de imediato, chutar Passos colho para Cantes sob o ponto de vista da reconfiguração das lideranças partidárias. Mas, portanto, eu acho que Passos, sinceramente, acho que eu não reconheço este Passos colho. A ideia de que há um conjunto de afirmações dele, desde as afirmações sobre a imigração, passando agora pela família, eu admito que ele tenha tido dramas familiares que o possam dizer levado a reconsiderar um conjunto de pressupostos na vida dele, mas eu acho que ele, como o ex-líder do PSD, como alguém que foi primeiro-ministro do PSD, que até pode estar magoado com a maneira como o país e o partido o trataram depois do que aconteceu em 2015, mas isto mostra que ele não acredita no PSD, não acredita no sucesso que Montenegro possa vir a ter. Mas achas que Passos colho poderia vir a integrar o Chega ou a fundar um novo partido que resultasse, enfim, de uma união do Chega com outra força? Não de maneira nenhuma o que está a acontecer, quer dizer, basta conhecer um bocadinho da história política italiana e da maneira como a extrema-direita e a direita se reconfiguraram, o que aconteceu no fundo é que todos os partidos de direita no fundo cada um sozinho tornou-se demasiado grande para os outros poderem viver e demasiado fraco para por si só conseguir impor-se como uma força dominante e apareceram assim uma espécie de umas esfederações quer dizer, os partidos não deixando de existir formalmente mas aparecem uma espécie de umas federações em que os partidos todos eles contribuem em mega coligações ou pré ou pós-eleitorais e eu acho que Passos colho está, é absolutamente evidente que ele tem uma ideia de que havendo uma reconfiguração à direita e de alguma maneira esta corrente mais conservadora representada pelo Chega se isso continuar a ganhar força ou até se mantiver a força que tem a prazo terá de haver uma o PSG tem que se entender com esta força e ele está a antecipar isso e está na minha opinião com expectativa de se isso acontecer de ele vir a ter um lugar enfim não sei exatamente em que termos não sei se na liderança mas quer dizer a ter um lugar nesta reconfiguração da direita ou talvez como líder espiritual como estavas a dizer Susana Peralta queres tronfar o João Marcos de Almeida Bom, eu contrariamente ao João li boa parte do livro não o li todo também mas li muitos textos do livro e aliás escrevi hoje a minha crónica do público muito baseada numa leitura de muitos capítulos mais de 10 capítulos enfim eu também preciso aqui reconhecer que estamos a falar de pequenos textos de 3, 4 páginas o que não os desqualifica de todo por essa razão mas também para dar aqui uma ideia da dimensão da minha leitura enfim inserida em dias de trabalho complicados bom não eu acho que há várias coisas que o João disse que são imprecisas por exemplo o discurso de Pedro Passos Coelho é um discurso sei lá moderado já não lembro qual foi a palavra João e corrija-me por favor se estiverem foi moderado foi moderado ok por exemplo Pedro Passos Coelho numa altura diz quer dizer há rótulos que são colocados com uma intenção clara de desqualificar aqueles que lançam as discussões de os diminuir e de os condicionar diz Pedro Passos Coelho eu gostava que ele depois me responda e obviamente ele está a falar dos rótulos que a esquerda coloca no tipo de temas que estas pessoas agora tentam trazer ao debate mas por exemplo eu vou apenas aqui citar eu julgo que é José Ribeiro Castro a construção a dizer que a escola pública não é promove a construção de uma ideia total e a instrumentalização das escolas como a tropa dessa ideia é uma missão de reeducação das crianças e de reeducação das famílias através dos filhos quer dizer se isto não é colocar rótulos com uma intenção uma intenção clara de desqualificar as pessoas que lançam este tipo de discussões não é de saber será ou não importante nós termos uma escola que ensine às crianças que o colega do lado que está sentado que tem dois pais é uma pessoa que tem tanto direito como aquela criança filha de um casal heterossexual de estar ali na escola e que tem direito a não ser enfim maltratado a não ser discriminado nós queremos ou não queremos ter este conteúdo na escola eu por exemplo quero talvez José Ribeiro e Cabos José Ribeiro e Cabos não quer tudo bem mas quando ele fala de uma tropa de reeducação das crianças e de reeducação das famílias através dos filhos está ou não está a usar uma linguagem um rótulo com a intenção clara de escolher de cabos portanto o argumento de passo escolho no fundo é perfeitamente revertível contra o livro que ele vem apresentar e defender só para dizer mais uma coisa quando o João diz que que nenhum daqueles textos digamos coloca em causa a igualdade das pessoas perante a lei isso não é verdade há pessoas que são explicitamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e eu peço desculpa mas quando nós achamos que não deve haver casamento entre pessoas do mesmo sexo estamos a dizer que essas pessoas não são iguais perante a lei por exemplo a minha ao meu marido a que somos enfim um casal heterossexual casado perante a lei portuguesa isso não é bem verdade o livro é de facto um livro não vale a pena agora escamutear as coisas muito radical já agora só para também deixar claro obviamente as pessoas têm todo o direito a escrever o livro e a própria questão da digamos de algum condicionamento ou de falta de liberdade de opinião que aliás o João também defende no seu artigo 2 no Observador a mim parece-me que nunca teve em causa eu nunca ouvi ninguém a dizer ao longo desta semana nos vários debates que esta gente não tinha direito de escrever as tontices quer escrever agora nós temos todo o direito de vir denunciar este tipo de retrocesso e eu acho isto mesmo um retrocesso consideras que há aqui uma agenda por trás João Marques de Almeida se quiseres posso fazer dois comentários rápidos à sociedade muito rápido e um triunfo ao Jorge eu acho e conheço relativamente bem o pensamento de Pedro Passos Coelho eu acho que ele não pensa como Ribeiro e Castro portanto não podemos atribuir a Passos Coelho o pensamento de Ribeiro e Castro sobre essas questões estou absolutamente sei que ele não pensa o que pensa Ribeiro e Castro portanto Ribeiro e Castro pensa uma coisa Passos Coelho pensa outra em relação havia um segundo ponto que eu queria fazer em relação à Susana entende-se-te mal Susana eu quando digo eu não estou a dizer que se algumas das políticas defendidas no livro fossem aplicadas que não levariam a um tratamento diferente das pessoas perante a lei o que eu estou a dizer é o exercício de escrever a opinião não afeta os direitos de igualdade perante a lei estás a perceber a diferença com o que eu quero dizer agora obviamente que eu concordo aliás não tenho qualquer problema em dizê-lo não sou sou a favor do casamento entre homossexuais acho que se devem casar aliás é um problema muito rápido que para quem é católico e quem condena o casamento entre homossexuais de uma perspectiva católica não faz razão nenhuma de ser porque para os católicos o único casamento verdadeiramente válido é o casamento pela igreja portanto não percebo também porque é que há católicos que são contra o casamento entre homossexuais que é um casamento civil e eu sou absolutamente a favor tal como sou a favor desde já também digo da adoção de crianças por casais homossexuais em relação ao Jorge bom primeiro o Jorge e também é um canhati joker a direita em Portugal apesar de tudo é bastante secular e não tem líderes espirituais essa coisa de líder espiritual não existe a direita em Portugal segundo ponto o Jorge quer dizer tem a opinião que o Passos não acredita no futuro do PSD mas não deu qualquer justificação válida para o dizer não basta dizer que a presença do Passos de Coelho neste evento mostra que ele não acredita no futuro do PSD acho que é dar um salto demasiado grande em relação à imigração muito rapidamente Passos de Coelho fala da imigração ilegal eu não falo mais na primeira parte só isto veja o que é que o Parlamento Europeu votou em relação à imigração ilegal esta semana com votos dos partidos de centro-esquerda e comparem em relação ao que Passos de Coelho diz em relação à imigração ilegal a Escoelho nunca usou o epíteto ilegal nas conversas dele sobre o PSD não, usou-se senhora e usou-se senhora eu obedeço à Joker deixa-me só dizer uma coisa ele podia ter ido apresentar o livro e apresentar os seus pontos de discórdia e nunca o fez vais ter que obedecer em 30 segundos estas primeiras cartas que lançamos são de tema único e seus derivados então não é, Susana que um movimento a ação ética cofundado por nomes da direita conservadora entre eles Paulo Otero e Bagão Félix que coordenaram este plémico livro que temos vindo a falar este movimento vai avançar com uma proposta da criação do estatuto de dona de casa é o teu naip será o teu estatuto também, Susana? É, eu vou-me candidatar ao estatuto da dona de casa aliás vou-me candidatar a presidente da associação das mulheres que detenham o estatuto de dona de casa e tenho neste caso a quota garantida uma vez que este estatuto segundo os proponentes é exclusivo às mulheres porque diz Paulo Otero que há um certo trabalho doméstico e de cuidado que os homens não sabem fazer portanto neste caso eu avanço com vantagem para a presidência pelo menos aproveito isso isto é o meu portanto deste hoje eu transformo o meu naip em colher de pau estamos a falar de um pau especial que é aquela que nós as donas de casa usamos em casa e deixa-me só dizer fora a piada uma coisa muito importante todas as políticas que são criadas para apoio à família e que obviamente são importantes têm sempre um grande problema que é por vieses inerentes aos papéis de género na sociedade às organizações das famílias acabam por ser usadas desproporcionalmente pelas mulheres e criam penalizações no mercado de trabalho é por isso que por exemplo as licenças parentais na generalidade dos países europeus têm a obrigatoriedade de partilha entre géneros entre homens e mulheres para procurar mitigar esta penalidade que mesmo assim se observa em todos os estudos em todos os países é extraordinário que em 2024 venham criar uma política destas exclusiva para as mulheres para de facto as fecharem em casa mas pronto eu se puder ser presidente da Ordem das Colheres de Pau vou apresentar Susana só um pouco não tens tempo João não tenho então eu digo só na segunda parte muito rapidamente é muito rápido eu voto em ti Susana uns paus colher de pau a terminar esta primeira parte voltamos já a seguir as pessoas iam para lá jogar a dinheiro eu vi lá uma roleta este é o encantador de ricos é a história de como Pedro Caldeira o maior corretor da bolsa portuguesa seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram estavam em choque aquilo foi quase como uma bomba não é? uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos podcast plans do Observador é narrada por mim São José Correia com banda sonora original de The Legendary Tiger Man os podcast plus do Observador tem o apoio da onda automóveis já vamos à jogada da semana no Fora do Baralho antes só uma correção na primeira parte a Susana Pratla estava aqui a falar sobre o livro Identidade e Família e falou em adoção de políticas o que queria dizer é que era uma adoção de propostas este livro é um manifesto de um grupo de pessoas não foi a adoção de uma política que correção feita está concluída a primeira mini-maratona desta nova legislatura o programa de governo passou no Parlamento apesar das duas moções de rejeição de PCP e Bloco de Esquerda e de horas e horas de debate mas Luís Montenegro tem agora uma maratona autêntica maratona pela frente no grau de dificuldade com várias ameaças da oposição em bloquear o orçamento do Estado lá para outubro e também uma maratona no que toca à velocidade o governo quer acelerar a aprovação de um conjunto de medidas Jorge Fernandes se tivesses de escolher uma carta no nosso baralho para o primeiro-ministro qual é que seria? Podemos dizer que ganhou uma vida extra como nos videojogos depois de ver o programa de governo passar no Parlamento? Sim, acho que sim eu acho que o debate enfim eu vi o debate não com o detalhe habitual mas vi o debate com alguma atenção acho que a forma foi ótima quer dizer Luís Montenegro mostrou que a tarimba parlamentar dá sempre jeito não é? mostrou um domínio total da praxis parlamentar e de todo o teatro do parlamentar que é absolutamente indispensável e que de resto por exemplo Costa era um mau tribuno e não tinha assim tanto jeito para a questão parlamentar mas Montenegro penso que tem jeito e acho que é uma coisa que lhe será bastante útil ao longo dos próximos meses ou anos enfim o tempo que o governo durar pelo menos nesta fase quanto ao conteúdo bem eu tenho algumas dúvidas quer dizer há um conjunto de medidas com as quais eu concordo mas quanto ao conteúdo eu tenho algumas dúvidas e a minha dúvida principal é a seguinte eu vi imensas promessas imensas garantias de descidas de impostos e de subidas de despesa e pelo menos intuitivamente não me parece evidente de onde é que virá o dinheiro todo Montenegro denunciou já de forma bastante explícita e bastante detalhada até o corte do IRS o corte do IRC enfim e renunciou também a um conjunto de medidas de aumento de salários de complementos vários enfim de despesa vária na função pública etc o que me leva a pensar que o Montenegro está nesta expectativa e eu acho que ele pensou o seguinte ele faz agora um conjunto de promessas e de propostas e eu acho que ele está na expectativa de que uma parte dessas propostas não sejam aprovadas porque se tudo o que ele propôs for aprovado eu não sei como é que a equação financeira fica não sei mesmo ainda hoje a ministra da administração interna no primeiro encontro que teve com as forças de segurança com os sindicatos disse que é preciso ver que folga orçamental é que há embora tenha dito que é uma prioridade responder às reivindicações e as negociações são só daqui a 10 dias as negociações a sério mas de facto há esse discurso agora portanto sim mas eu acho que o Montenegro está a apostar nisto quer dizer ele fez um conjunto anunciou algumas coisas que são muito claras o IRS o IRC é mais ou menos evidente que vão passar enfim acho que o Chega apoiará isso certamente o PS eventualmente não mas o Chega apoiará certamente agora eu acho que ele tem um exercício difícil porque se o ponto de vista financeiro não sei se tudo aquilo for aprovado como é que as contas podem bater certo e eu só queria eu termino já dizendo aqui uma última coisa que é há um exercício difícil que o governo tem que fazer agora sob o ponto de vista da questão do diálogo falou-se muito como é que o governo sinaliza o diálogo bem sinalizar diálogo é uma coisa muito difícil não é isto é muito mais uma coisa que se ver na verdade quando o diálogo acontece na prática quando for possível ao PSD e ao PS aparecerem lado a lado bem dialogamos enfim negociamos e apresentamos isto com o mesmo exercício que o Chega agora acho que as acusações de arrogância por parte do PS nesta fase não fazem qualquer sentido aliás é muito curioso e irónico Pedro Nuno Santos e muitas pessoas do PS bem aparentemente estão a reclamar a Montenegro a solução de problemas que eles próprios não resolveram quer dizer Montenegro tem uma semana de governo e eu penso que rapidamente o PS dentro de seis meses vai fazer de conta que nunca esteve no governo e portanto isto é mais ou menos a narrativa habitual mas quer dizer acho que Montenegro apesar de tudo eu acho que Montenegro tem que fazer uma pedagogia e nesse aspecto tem que ser mais inteligente do que Passos Coelho em 2011 porque Passos Coelho não soube fazer esta pedagogia de nós estamos a fazer isto e esta foi a herança que recebemos eu acho que Montenegro especialmente dada a situação pericletante que ele tem no governo de minoria ele tem que fazer muito bem a gestão das expectativas e a gestão da herança enfim não é que a herança seja toda má financeiramente é uma boa herança mas especialmente na questão dos serviços públicos etc ele tem que gerir muito bem isto é o que recebemos isto é o que nós estamos a fazer isto foi aquilo que conseguimos melhorar senão muito rapidamente vai ser digamos tudo o que está mal no país dentro de seis meses o Partido Socialista conseguirá no fundo fazer com que todas as culpas sejam assacadas a este governo e além dessas trocas de acusações sobre arrogância a PS e Chiga queixaram-se que Montenegro está a fazer chantagem e a querer amarrar estes dois partidos ao orçamento do Estado só por se terem abstido nas moções de rejeição ao programa de governo André Ventura acusa mesmo o primeiro-ministro de tentar causar um bloqueio que pode provocar uma crise política tem razão Suzana eu acho um pouco absurda a ideia de que por não terem chumbado o programa de governo estarão agora obrigados a aprovar um orçamento do Estado porque de facto o legislador colocou estes dois momentos da vida parlamentar em planos diferentes portanto no caso do programa de governo a ideia é que ele se nada acontecer é aprovado portanto tem que haver uma atitude clara por parte da oposição para o rejeitar e tal não aconteceu portanto ele é aprovado de uma certa maneira por defeito não é pedido um voto de confiança ao governo neste momento no caso do orçamento é e portanto quero dizer as posições em que o governo o partido que representa os dois partidos aliás que representam o governo no parlamento e os partidos da oposição se encontram nestes dois momentos da apresentação e discussão do programa de governo e depois da aprovação do orçamento são muito diferentes do caso do orçamento o orçamento é aliás uma lei da Assembleia da República vale sempre a pena recordar isto configura uma lei e essa lei é da competência exclusiva da Assembleia da República e portanto não pode haver carta branca ao governo não pode haver carta branca ao governo portanto não é não é porque se não repara se não Mas Montenegro também tem dito e disse logo na tomada de posse que não está à espera de um cheque em branco mas também não está à espera de um cheque sem cobertura e tem dito que precisa que o deixem executar as políticas e isso acontece depois também com o orçamento do Estado Eu acho que não quer dizer eu acho que Montenegro sabe eu percebo que Montenegro vai apresentar o seu programa de governo para já ter conseguido eu até ouvi o Hugo Soares no Observador hoje eu até vou concordar com o Hugo Soares eu considero que é realmente um momento de clarificação política de dizer este é o nosso programa está aqui pronto agora eu julgo que Montenegro sabe que aquele programa não vai ser execuível não vai ser possível de implementar aliás eu devo dizer que mesmo esta promessa que foi portanto ontem ainda antes do início dos trabalhos ou logo de manhã apareceu na página oficial do governo a dizer o governo vai aprovar na semana que vem uma diminuição do IRS e tal mas o governo quer dizer o IRS aparece no código do IRS transposto do orçamento de Estado portanto mais uma vez a lei do orçamento de Estado é transposta para um artigo específico do código do IRS onde diz as taxas a aplicar e portanto agora já enfim Montenegro sabe vai apresentar isto ao Parlamento e o Parlamento vai aprovar ou não vai aprovar vamos lá ver como é que vai acontecer mas de facto quer dizer agora a partir de agora portanto o Parlamento não digamos deixou passar o programa e a partir de agora Luís Montenegro vai ter de começar a negociar bocadinho a bocadinho para ver o que é que consegue fazer e o que é que não consegue fazer aliás pedacinho a pedacinho foi também o que foi dizendo o Presidente da República na tomada de posse ficou claro ficou claro neste debate do programa de governo João que não há entendimentos possíveis entre PS e AD e chega e AD para o orçamento achas que sim achas que não as 60 medidas de outros partidos que foram incorporadas no programa de governo foram mais para inglês ver? Eu acho que as 60 medidas têm um lado simbólico que é o governo precisamente mostrar que é um governo unitario e que está aberto a dialogar eu concordo com o que foi dito quer dizer eu acho que vai haver sempre diálogo há o diálogo vai existir a grande questão é saber se vai haver negociações que levam a acordos eu acho que o que o governo primeiro vai tentar é em cada proposta específica em que precisa de uma maioria parlamentar tentar acordos ou com o Chega ou com o PS e eu condico também em muitos destes casos com a indecisa liberal a partir do porquê acho que a indecisa liberal é o mais fácil mas não é suficiente mas acho que o governo gostará de contato também com o apoio da indecisa liberal por exemplo em relação à diminuição de impostos como disse o Jorge acho que é mais fácil sobretudo no caso do IRC é mais fácil o governo conseguir um entendimento a maioria com o Chega do que com o Partido Socialista em relação a determinadas reposições ou aumentos de salários ou de subsídios provavelmente contará com até pode contar com o voto quer do PS quer do Chega de ambos em relação a outras matérias cá não vai conseguir construir maiorias parlamentares mas acho que o primeiro a primeira tentativa do governo e o instinto natural de Montenegro é procurar estes entendimentos caso a caso eu acho que o PS já deu claramente a entender que vai que vai aceitar esse desafio do governo e vai procurar também vai tentar vai procurar entender-se com o governo caso a caso e o Chega muito interessante que começou a legislatura há duas semanas por dizer ou há um entendimento global ou então não entendemos acho que o Chega também está a mudar a sua posição e parece dar sinais de estar também disposto a entendimentos caso a caso mesmo não havendo nenhum entendimento global que eu acho que não vai haver obviamente que não vai haver tão depressa agora a questão decisiva obviamente que é o orçamento no fim do ano essa é que é a questão decisiva e portanto este governo ou consegue arranjar uma maioria para o orçamento ou temos eleições antecipadas se conseguir o governo até pode durar uns três anos mas agora em relação ao entendimento no orçamento eu acho que é mais possível ser que o Chega do que o PS em relação a fazer uma maioria no orçamento acho que é mais possível que o Chega do que o PS o líder parlamentar do PS disse esta semana aqui na Rádio Observador como estava aqui a referir a Susana Peralta no programa Vichy Soaz que acredita que Pedro Nuno Santos vai permitir a viabilização do orçamento porque na ótica do Hugo Soares Pedro Nuno deixou sempre uma margem ou seja praticamente impossível como tem dito o líder do PS é diferente de impossível é a leitura política que também fazes aqui Jorge? Eu por acaso estou mais de acordo com o João acho que é mais provável apesar de tudo que o PS desse entenda com o Chega no orçamento de Estado do que com o PS pelo seguinte motivo eu acho que é evidente que o Soares a elite do PSD neste momento de alguma maneira está a fazer tudo por tudo para distanciar-se do Chega aliás na cabeça deles o ideal era aprovar com o PS porque assim pensam eles na competição política à sua esquerda não poderão ser acusados de alguma maneira de estarem a coligar-se com a extrema direita enfim é uma ideia agora eu acho lendo quer dizer não sei muito bem que tipo de oposição fará Pedro Nuno Santos mas esta semana ele deu uma entrevista à CNN em que me pareceu bastante claro com ideias aliás foi uma entrevista curiosamente onde ele me pareceu melhor do que em qualquer entrevista na campanha muito mais claro assertivo enfim com as ideias que ele tem mas sobre esse ponto de vista mas uma entrevista desde o ponto de vista da forma e do aparecimento de uma agenda política bastante bem feita e aquela agenda política não é uma agenda política que seja sem grandes excedências facilmente negociável com o PSD por isso é que eu acho que enfim a elite do PSD pode ter esta esperança mas acho que apesar de tudo faz mais sentido e terá mais possibilidade de se entender que chega então não é para levar muito a sério o aviso que André Ventura deixou no debate do programa de governo deixa-me só dizer que André Ventura deixou o aviso de que a chantagem de Montenegro ainda ia correr mal ele avisou isto vai correr mal ou seja dando a entender que no orçamento depois não contei connosco se não mudarem de postura sim está bem mas isso é o discurso típico quer dizer esta coisa de acusar não tem que estar a fazer chantagem quer dizer e o vento europeu de uns anos não fazem chantagem quer dizer vamos ser sérios isto é o que faz parte da política e do discurso político e do debate político faz parte posicionarem-se para o cenário que é um cenário plausível e que pode perfeitamente acontecer de eleições antecipadas e se houver eleições antecipadas ninguém tem qualquer dúvida que a grande parte da campanha será estes três partidos acusarem-se aos outros sobre quem é o responsável da violência antecipada portanto já se estão a preparar para essa campanha se ela existir portanto isso aí também acho que não é muito importante é o discurso que era de esperar eu não dou muita importância agora em relação ao ponto eu acho que é muito difícil o PS e aqui é importante percebermos uma coisa e apesar de tudo é diferente uma coisa é é haver uma abstenção na votação do orçamento outra coisa é votar a favor e o PS de incidência liberal como não tem uma maioria superior à do PS do Bloco e do PC quem quiser para o orçamento passar o chega ou o PS tem que votar a favor porque é muito difícil um votar a favor e o outro ir para a abstenção se o chega votar a favor o PS vota contra se o PS votar a favor o chega vota contra portanto o cenário de um votar a favor e o outro ir para a abstenção é impossível eu acho que vai ser muito difícil o PS votar a favor do orçamento deste governo a não ser que Pedro Nunes Santos perceba e isso não fazemos a mínima ideia de qual será o cálculo político no final do ano mas Pedro Nunes Santos perceba que seria suicida ir para eleições antecipadas não pode mesmo ir para eleições antecipadas até porque Pedro Nunes Santos vai ter também um cálculo que é um risco para ele eleições antecipadas ele não vai poder perder duas vezes eleições portanto se ele só vê eleições antecipadas em janeiro do próximo ano e ele perder ele sai de líder do PS devido muito que o PS aceita um líder que perca duas eleições seguidas portanto também há aqui um risco muito grande para Pedro Nunes Santos não sei qual será o cálculo dele no fim do ano mas só se tiver mesmo muito aflito e não quiser mesmo eleições antecipadas é que eu ponho a hipótese dele votar ao lado do governo um orçamento a votar a favor do orçamento acho que é mais provável apesar de tudo chegue a votar um orçamento da AD do governo da AD desculpa lá posso só dizer para já eu acho que isso também depende do orçamento que for apresentado por exemplo sim claro obviamente haveria com bastante dificuldade Pedro Nunes Santos a FIUPS aprovar um orçamento com diminuições substantivas no IRC por exemplo e depois não é líquido quer dizer o facto de não se aprovar um orçamento não obriga à realização de eleições antecipadas é claro que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar numa situação muito complicada é muito difícil é difícil porque Marcelo Rebelo de Sousa criou esse precedente em 2021 portanto mas quer dizer mas agora mas tal como criou pode deixar de percebes pode acabar com ele exatamente tudo é possível não se sabe exatamente estamos quase a terminar mas Suzana o primeiro-ministro anunciou logo no arranque do debate do programa de governo que ia pôr mãos à obra no que toca a resolver o braço de ferro com as classes profissionais de resto já aqui damos conta desse primeiro encontro que foi com as forças de segurança mas ouvimos nesse debate o ministro das finanças Joaquim Miranda Sarmento avisar que o precedente não pode alimentar a ideia de que todos os problemas podem ser solucionados e de resto a ministra da administração interna também disse que é preciso ver que folga orçamental é que há o governo está a ter duas faces uma em campanha outra quando teve de pôr a mão na massa isso eu acho que é mais ou menos evidente que acontece com quase todos os governos não parece que seja assim uma novidade mas eu acho que Miranda Sarmento tem razão no sentido seguinte para já o excedente foi excedente do ano passado não é e obviamente que enfim esse dinheiro se ainda não foi usado para pagar a dívida está em conta de algum lugar e pode ser usado para fazer face a alguma despesa agora aumentos salariais nestes diferentes setores da função pública que estão a reivindicar esses aumentos quanto a mim injustos e necessários já agora para resolver os grandes constrangimentos nos diferentes serviços públicos esses aumentos salariais eram despesa permanente porque vai ser preciso pagar esses aumentos este ano e depois para o ano seguinte independentemente de haver aumentos escalonados quer dizer mesmo que o governo decidisse aumentar agora só um bocadinho nada para o ano tinha que garantir que esse bocadinho nada estava lá e portanto Miranda Sarmento tem razão quer dizer o que é preciso é saber se há ou não há condições para permanentemente de forma permanente gerar receita para fazer face a esses aumentos salariais e desse ponto de vista esta promessa simultânea de uma diminuição imediata do IRS com efeitos retroativos a janeiro que será votada vamos lá ver vai ser divertido ver isso para a semana no Parlamento rapidamente e estas promessas de aumento da despesa é natural que Miranda Sarmento exerça aquilo o seu papel que é o papel do Ministro de Finanças num Conselho de Ministros que é começar a dizer amigos não há dinheiro para tudo não é? Chegamos ao fim do nosso jogo mas só por hoje voltamos a baralhar e a distribuir cartas na próxima semana sexta-feira depois das sete da tarde não se esqueça ficamos sempre disponíveis também em podcast para quem nos ouve no Spotify deixamos por lá uma pergunta Montenegro ganhou uma vida extra bom fim de semana a todos